Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim da linha para Hot Milhas, Max Milhas, 1, 2, 3 milhas. Realmente, cada dia que passa, fica mais complicado a situação do grupo 1, 2, 3 milhas e suas coligadas. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Hoje o que eu trago para vocês são informações para tentar orientá-los, a conscientizá-los da situação de como que está a 1, 2, 3 Hot e Max do grupo 1, 2, 3 milhas. Bem, não é novidade para vocês que desde o dia 18 de agosto, a 1, 2, 3 milhas já informou seus clientes que não emitiriam passagens promo flex para aqueles clientes que viajariam nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Só recapitulando o que aconteceu nesse período, a 1, 2, 3 milhas bloqueou essas passagens, ou seja, quem faria viagens, hotéis, parques, show comprado através da 1, 2, 3 milhas, foram tudo cancelados. Só que o dinheiro não foi estornado. O que a 1, 2, 3 milhas fez? Fez uma proposta, devido à repercussão que deu nacional, que eles estariam emitindo vouchers. Esses vouchers poderiam ser usados. Mas, se uma pessoa comprou, por exemplo, 3 mil reais de passagem com 1, 2, 3 milhas, eles dividiam esse voucher em três vezes de mil, por exemplo. E a pessoa não podia usar os três vouchers de mil juntos. Só poderia usar um voucher e sobraria mais dois. Aquelas pessoas que aceitaram, alguns conseguiram até emitir, outros não conseguiram, porque a 1, 2, 3 milhas rapidamente entrou através de uma recuperação judicial em Minas Gerais, onde a justiça deu a recuperação, autorizou, acatou a situação da 1, 2, 3 milhas, e aí, no caso, a 1, 2, 3 milhas tem 60 dias para montar um plano de ação e mostrar para a justiça se é viável ou não esse processo. Seis meses de fôlego para a 1, 2, 3 milhas, ou seja, nenhuma ação judicial pode ser aplicada a 1, 2, 3 milhas, a não ser as que já estavam antes da recuperação judicial. No entanto, a 1, 2, 3 milhas tem esse fôlego da recuperação judicial por seis meses, protegendo eles de qualquer ação, bloqueio de conta corrente e outras coisas mais. E aí entrou também a CPI da pirâmide financeira, onde envolve a Max Milhas, 1, 2, 3 milhas e Hot Milhas. E durante a CPI foram ouvidos os sócios da 1, 2, 3 milhas, da Max Milhas também, e foram perguntados para eles sobre o e-mail, onde eles têm um e-mail que confirma que a Hot Milhas orientava seus clientes na hora de vender as milhas a mentir para as companhias aéreas que eram os próprios clientes que estavam emitindo passagens. E aqui eu quero dar uma pausa nesse assunto, porque eu quero entrar nesse jogo com vocês referente a esse assunto do e-mail que a Hot Milhas mandava os clientes a mentirem para as companhias aéreas. Em 2021, quando começou a explosão aí de vendas de milhas, eu nunca fui a favor de vendas de milhas aqui no canal, há sete anos que nós temos o nosso canal do YouTube, eu sempre oriento as pessoas a não venderem milhas. Nunca fomos a favor de venda de milhas para nenhuma plataforma, tampouco no clandestino. E para que eu entendesse o processo da 1, 2, 3 milhas, da Hot Milhas, eu tive que vender as minhas milhas para entender como que era esse conceito. Tanto que eu tenho até vídeos mostrando o quanto caiu na minha conta da venda da Hot Milhas. Naquele momento, não estava acontecendo esse boom que viria a acontecer. No entanto, quando eu fiz a minha venda de milhas e que foi me pedido RG, CPF, nome de pai e mãe, consultório para consultar o meu nome, no Serasa, até aí tudo bem, é uma análise de crédito. Depois, eles me pediram o meu login da minha senha da Latam, a minha senha de resgate da Latam, o meu telefone, o meu e-mail. Na Smiles, a senha de entrada no aplicativo e a senha de resgate. E na Azul, a mesma coisa. Só que naquele momento, em 2021, eles mudavam o e-mail da pessoa e trocavam o telefone. Então, naquela época, eles mudaram o meu telefone para esse número que vocês estão vendo aqui agora, 31DDD319. Eu vou apagar o restante para não expor eles. E o e-mail, eles colocaram o meu e-mail que era do acesso aos logins. No meio, eles colocaram um código de seis dígitos. Alterando o meu e-mail, alterando a minha senha, alterando o meu telefone. Por quê? Porque quando a companhia mandava um código de SMS para confirmar a passagem, chegava para eles e não para mim. Isso ficaria bloqueado por três meses no contrato. E caso houvesse um cancelamento pelo cliente à passagem ou por eles, eles tinham acesso à minha conta por mais três meses ou mais, se precisasse. Estava isso em contrato. Inclusive, eu estou mostrando para vocês, referente a essa cláusula que eles colocam para você. E é enviado por e-mail justamente tudo isso que eu estou falando para vocês. E esse sprint que eu estou mostrando é justamente o que aconteceu comigo naquela época. Nesse momento, eles fazem o quê? Eles pegam esse e-mail que vocês estão vendo na CPI da Finâmide Financeira e eles orientam os clientes a mentirem, falando que eles que estão comprando passagem. Ora, bolas. Uma vez que uma empresa é honesta, idônea, ela jamais pediria para você senha, login, para poder usufruir da sua conta. Se isso é uma prática legal, por que então eles usam a senha das pessoas, acessam os dados das pessoas para poder emitir passagem em nome de outras pessoas e ainda mentem, falando que é para você mentir para a companhia aérea que é você que está fazendo isso. Então existe um crime aí envolvendo a Hot Milhas, a Max Milhas e a 123 Milhas nessa jogada que eles fazem com os seus clientes. Talvez eles nunca esperavam que isso chegaria em uma CPI. E na CPI está sendo aberto de ponta a ponta tudo o que vem acontecendo com os clientes que vendem milhas para a Hot Milhas. E o pior está por vir. Muitas pessoas sentindo lesadas com a Hot Milhas, Max Milhas e 123 Milhas pela venda de milhas da Hot Milhas e Max Milhas, eles não estão pagando. O que os clientes estão fazendo agora? Cancelando as passagens. Por que está cancelando, Leandro? Porque existe uma brecha entre o sistema da companhia aérea que essas passagens Flex Promo foram emitidas ou através de milhas da Max ou da Hot Milhas e geralmente acontece um atraso no voo, atraso, mudança de horário do voo e dá a possibilidade para o usuário da conta cancelar a passagem aérea. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão cancelando as passagens dos clientes que compraram sem saber que eram as passagens emitidas por milhas de outros usuários e assim cancelando as passagens dos seus clientes que comprariam, que comprou a passagem com a 1, 2, 3 milhas e Max Milhas. Então está tendo um caos violento aí nas companhias aéreas. O cliente chega no aeroporto, está cancelada a passagem. O cliente chega no hotel e está cancelado o hotel. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês do que está acontecendo literalmente. Talvez que você não esteja acompanhando exatamente o que vem acontecendo. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Bem, o Tempo, o blog O Tempo, ele publicou assim. Mineiro em lua de mel chega em Curaçal e fica sem hotel por causa da 1, 2, 3 milhas. Eu vou ler só um pedacinho do trecho para vocês o que aconteceu. Esse mineiro foi para Curaçal e chegando lá em Curaçal ele comprou, gastou 8 mil reais, se eu não me engano. Ele é um engenheiro e foi passador de mel com a sua esposa. E eles gastaram mais de 8.819 em PIX para 1, 2, 3 milhas. E quando chegou, ele confirmou o hotel antes de ir, o hotel tinha confirmado. Dois dias antes dele chegar em Curaçal, nesse hotel, o hotel avisou eles que achou o comprovante que tinha sido cancelado pela 1, 2, 3 milhas, dois dias antes dele viajar. E aí ele não tinha mais vaga nesse hotel, estava super lotado. Ele teve que procurar com a sua esposa outro hotel e pagar praticamente o mesmo valor à vista ali na hora para o hotel. E isso causou a ele um desconforto, um transtorno, porque 8 mil e 300 mais 8, 8 dá 16. Quase 17 mil reais de hotel ele pagou, absurdo de caro, para ir para Curaçal. E aí agora é que quando ele voltar para o Brasil, ele terá que entrar com uma ação, mas como eles estão com uma proteção da recuperação judicial, nada vai acontecer com eles nesse período, né? E nós não sabemos se irá conseguir reerguer. Uma porque uma empresa, ela só consegue se reerguer caso ela tenha vendas. E neste momento é um caos total para a Hot Milhas, Max Milhas e 1, 2, 3 milhas. E quando não entra dinheiro em caixa, a empresa tende a quebrar, a falir. E ela tem que pagar esses credores que estão devendo. São 2,3 bilhões, fora as multas, atrasos, juros, indenizações por danos morais que serão aferidos ao grupo 1, 2, 3 milhas, Max Milhas e Hot Milhas, sem contar ainda a ação que move a eles junto à CPI das pirâmides financeiras, que terá uma sentença que será aplicada a eles por tudo isso que vem acontecendo. Então, o que acontece nesse momento é uma situação muito triste, muito dramática para os usuários que compraram os clientes da 1, 2, 3, Hot e Max Milhas. Também no site Reclame Aqui, já tem vários clientes reclamando que a companhia aérea cancelou, bloqueou sua conta. Ou seja, os usuários que estão cancelando conta de clientes, a Smiles está bloqueando a conta desses clientes também. Ou seja, várias pessoas que estão cancelando conta de clientes, as milhas voltam para a conta da Smiles, só que a Smiles detecta uma fraude. Então, eles puxam o cadastro do cliente, e aí sim bloqueia a conta para o cliente não ter acesso, e aí tem que ligar, abrir uma reclamação, descobrir o que aconteceu. E vocês sabem que venda de milhas é ilegal. Vocês podem perder todas as milhas que entraram na sua conta da Smiles, da Azul, da Latam, e ser canceladas. Por isso, eu oriento vocês, fujam desta prática de venda de milhas clandestina, venda de milhas paralelas, venda de milhas a esses grupos da Hot Milhas, Max Milhas. O nosso canal, há sete anos, nunca foi a favor de venda de milhas, tampouco transitar milhas entre grupos paralelos clandestinos. Milhas foram feitas para você viajar, usar no shopping, aproveitar os benefícios que as milhas e pontos têm para você. Pessoal, a situação, cada vez mais, ela vai se afunilando, deixando aí as pessoas que têm milhas a receber, passagens aéreas, hotéis, cada vez mais, em uma situação dificílima. A justiça bloqueou algumas contas da 123 e da Hot Milhas para tentar pagar os usuários que ali foram lesados. No entanto, nós não sabemos o valor que está bloqueado, qual o valor que a justiça bloqueou, se realmente terá dinheiro para pagar todos os inscritores. Lembre-se que existe uma recuperação judicial, onde será feito um projeto para mostrar quem será os primeiros. Isso pode demorar um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Então, não se atente, não se apegue a esse valor que você está desesperado, que você quer o dinheiro e tal, porque terá regras. Os seus nomes podem já estar como credores para receber. No entanto, terá uma classificação aí de clientes que serão prioritários. Então, eu trago para vocês aqui uma análise da 123 Hot Max Milhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Francisco de Assis, um grande abraço. Andrius Andrade, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Anderson Arcanjo, um grande abraço. Ney Yoga, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. 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 Obrigado.